Corre um boato E do capim mascado do meu boi A baba sempre foi santa e purificada Diz que é rumino um beijo e menininho Fraco, mirradinho, a ração da estrada Por isso sigo assim ruminando E assim vou levando essa vida amarrada É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chegar lá em casa pra uma visitinha Aqui no pé, só no reverso da vida inteirinha A de encontrar-me no Gateretim A de saudade do Gateretim Tem um ditado dito como certo Que cavalo esperto não espanta a boiá E quem resmunga o mundo ruminando Passará levando essa vida amarrada Um padre meu que embeleceu cantando Diz que ruminando dá pra ser feliz Por isso sigo assim ponteando E assim procurando a minha flor de li Pega a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano Pega a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pro meu desengano Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver Chegar lá em casa pra uma visitinha Aqui no pé, só no reverso da vida inteirinha Vai de encontrar-me no Gateretim Ai que saudade do Gateretim Vai de encontrar-me no Gateretim Ai que saudade do Gateretim E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto